E aí galera, e aí galera, aqui no canal do Inbox de seleção Música Na premonição e sai, evitando a morte dos, vamos dizer, de um grupo né, para não morrer E nisso aí ele acaba não evitando a morte, mas sim prolongando ela E a morte caça um por um, porque a morte nesse filme aqui, na premonição Você não consegue escapar dela, só consegue adiar para um novo começo Para ela voltar E aí dá um filme, premonição, filme muito bom Vamos dar uma nota aí mais ou menos, razoável Um filme, vamos dizer, um sete e meio, é um filme legal Com atores não muito famosos, é um filme bem, é o primeiro da linha, premonição Que eu conheço aqui, só tem uma atriz que é famosa, mais ou menos Final Destinação, o nome do filme, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil eles colocaram É, premonição E aqui galera, vai um filme, muito, um filme brasileiro de Fernando Meirelles É, baseado no romance de Paulo Luiz É, o filme tem 26 prêmios internacionais, um dos maiores filmes do Brasil aí É, esse aqui é o Cidade de Deus, é um filme que aconteceu na época do, no Rio de Janeiro Na época de 1970, 75 por aí, onde começou o crime no Rio de Janeiro e começou com as drogas né E aí tem uma gangue aí que começa aí a trabalhar com o trafo E nisso tem uns rivais que começam a crescer E aí a violência cresce muito nessa época aí, na Cidade de Deus É um ótimo filme, 26 prêmios internacionais Concorreu ao Oscar, não ganhou, mas pra mim é um dos melhores filmes que tem no Brasil Eu acredito que esse filme aqui, pra mim, ele seja junto com o Bop É, junto com a tropa de elite e junto com o Central do Brasil É um dos melhores filmes que o Brasil já produziu Um filme, um filme de Fernando Meirelles Um filme aí que tem uns atores aí, é, não tão famosos Hoje em dia eles estão bem famosos Porque depois desse filme aqui, os atores cresceram bastante Mas elas são atores aí, praticamente amadores Que foi pegado na favela pra fazer É um filme que, que eu assisti no cinema, é, por um real No festival, né, no festival de cinema nacional E é um filme que, eu podia aplaudir de pé É um excelente filme E é um dos melhores filmes brasileiros E um dos melhores filmes de bilheteria do nosso país Aqui, galera, está o Star Wars, Vingança do City Galera, esse filme aqui é o filme do começo da, 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 da saga Star Wars, né Onde o Anakin Skywalker vem aí com a ascensão, a terceira parte Vem com a ascensão e até aí quando ele vira o Darth Vader Traindo o seu mestre aí, o Arbuniano Kenobi E se tornando o Darth Vader, né Junto com o Lord Sith, Sith Ele, ele aí começa a luta do império Nasce depois desse filme aqui Né, que os outros filmes antigos são o final E esse aqui, tem a primeira parte, a segunda e essa aqui Tem a guerra do clone e tem essa aqui, a Vingança do Sith É, é um ótimo DVD Um DVD de, aí é, de duplo, né Dois DVDs duplo, aqui E, eu quando comprei, eu não lembro quanto paguei nesse DVD Mas é um ótimo filme Tá difícil de colocar aqui Mas agora pra vocês verem, ó Aqui tá outro DVD Entendeu Um ótimo Ok E aqui, Estrada para a Perdição Do mesmo diretor de beleza americana Esse filme aqui é Tom Hanks, Paul Newman e Jude Law Acima do Tempo é um filme aí Meio da época de 1940 É um filme antigo aí Onde, onde o, o Tom Hanks tem É o, é o, é, trabalha com um poderoso chefão aí E nisso o filho dele um dia sai junto com o pai E, e ver ele, 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 ele fazendo um serviço sujo, né Aí o, esse homem aí Que é o Paul Newman Tem, quer acabar com a vida do filho dele E ele acaba, aí tendo, tendo que matar os seus aliados de crime É, é, é um filme muito legal Muito interessante Já assisti há muito tempo É, faz tempo que tá aqui na minha coleção Mas é um ótimo filme E, como o Tom Hanks O filme de Tom Hanks é, sem dúvida É filme sensacional Galera, especial Esse aqui é um filme Assim, pra você É um filme que tá aqui na coleção Porque na capinha Aqui tem o juiz Tem O Demolidor E o Risco Total Mas, esses filmes E, e o Assassino também Mas, esse filme aqui É um filme paralelo Coloquei na capinha A maioria deles Você conhece as filmes O Juiz É, o Risco Total Os Assassinos E o Demolidor Mas, são um ótimo filme Um filme legal Quem tiver interesse pode assistir Esse grupo de filmes aí, né Aqui está Austin Power O Homem do Membro de Ouro É, com o Mike Myers Bem, você Que novas E Michael Caine Galera É um filme muito legal, né Tem dois desse filme aqui Do Michael Myers Depois ele tem uma sumida no cinema Não sei por que Ele fez dois filmes E depois não fez mais Esse filme aqui É um filme legal Um filme de comédia É, é um filme Que vai chamar sua atenção E se você tiver um tempo aí Pode assistir Que é um filme muito interessante Com certeza já é um filme Muito antigo E a maioria das pessoas Já assistiu Então, fica aí A dica pra vocês E aqui galera A Chave Mestra A Chave Mestra É, é É um filme Muito Com o Kate Woodson Do, do Autor de chamado, né E a atriz é Kate Woodson Esse filme aqui É um filme assim Que É um filme que passa Numa época Aí, numa época É O tempo da escravidão E depois ele volta Para a nossa época atual É onde o grupo De escravos aí Consegue fazer um tipo De ritual satânico Para tomar o corpo Das pessoas E nisso aí Essa moça Quando vai Para a casa De um velho Ela descobre uma grande Uma grande Uma grande Coisa aí Estranha Que está acontecendo Né Início o filme aí Começa o tramo aí E eu vou dar Muitos spoilers Sobre o filme Porque é bom Vocês assistirem Porque é isso Não estraga o segredo Sobre o filme Aqui está Um filme Implacável A Verdade Machuca Do Silvestre Stallone Esse filme aqui É um filme Que Que o Silvestre Stallone Voltou do Balcinema Porque ele deu uma sumida Quando ele voltou Ele fez esse filme aqui É O Implacável Um filme legal É um filme Que ele está vingando Uma filha dele Que sumiu E é um filme Muito interessante Aqui Capa de papel Eu não Tem muitas pessoas Que não gostam De capa de papel Assim porque É uma capa Meio esquisita Mas tem que tomar cuidado Porque senão pode estragar Mas aí é Um ótimo filme Também com Michael Caine Suess Stallone E Um filme de ação E eu fico a dica aí Runniball Primeiro tem O Silêncio dos Inocentes Né Mas o Runniball Com certeza Deu a ser A primeira parte Né Porque é um filme Que Um filme Que baseia aí Quando o Runniball Lector Ainda está solto Né Mas a verdade Não Esse filme aqui Acho que É a continuação Do Silêncio dos Inocentes Onde o Runniball Lector aí Sai para fazer Algumas As maldades Aí humanas Todo mundo sabe É um monstro É um psicopata Em geral E ele Mete o terror Nesse filme aqui É um filme Que tem uma cena Muito feia Com uma cena Que vocês vão assistir Presenciar Mas eu não vou contar Um filme com Anthony Hopkins E Julianne Moore Que é a atriz Principal do filme É No segundo também Ele guia uma mulher Também para Reverar alguns crimes Né No primeiro foi A Judy Foster E aqui A Julianne Moore Assista Um ótimo filme De suspense E um filme Que você vai Deixar você Bem intrigado É Aqui Fica um DVD Mais É Uma coisa mais Fechada Né Dragon Ball A parte Que Desse Dragon Ball Aqui É um Filme aí Que Todo mundo conhece Né Um filme Dragon Ball Acho que É aquele que Os irmãos do Goku Vem na Os amigos dele Vem na terra Enfrentar ele O Vegeta E alguns Inimigos Aí Do Acho que É o filme do Thales Que faz a árvore sagrada Da o Goku Enfrenta ele E acaba de Destruir a árvore sagrada E matando o próprio irmão É uma historinha Bem legal E aqui galera Aqui É o filme É Tem Aqui É um filme Muito legal Mas esse filme aqui Ele mostra alguns Personagens Mas aqui Eu vou ser Na verdade Você enfrenta o Cola Né O irmão do Frieza Que ele vem Para enfrentar o Goku E vai no planeta De enfrentar o Goku E o Goku Acaba derrotando ele Como sempre É um filme bom Do Dragon Ball Z Ótimo filme Quem tiver um tempinho aí Pode assistir Porque Dragon Ball Z É muito especial Karate Kid Parte 3 Esse filme aqui Que virou até um seriado Garamona É Galera E agora Nesse filme aqui O Daniel San Vai fazer uma viagem Com seu mestre No Japão E lá E ele enfrenta Algum Um adversário E Um adversário Muito difícil E tem muitos problemas E ele acaba vencendo lá Mas é um filme Muito legal Também A terceira parte Karate Kid Não é um filme Uma capa de xerox Quase Apagando Esse Rambo 3 em 1 aqui É um filme Do Rambo Não é original Quando não é original Eu falo Mas é um filme legal Galera Que tem uns 3 Rambo E é um sessão pipoca Então Não tem muito dizer Fomos Heróis Com Mel Gibson Um filme da guerra Do Mel Gibson E É um filme assim Que você pode assistir Eu não achei a história Tão emocionante E tão legal Apesar de ter O filme De ser um filme De Mel Gibson Que sempre faz Ótimos filmes O Mel Gibson É Sem dúvida Um dos maiores atores Do mundo E Do Do mundo E Do cinema Mas esse filme aqui É um filme Que fica na meia parte Mas é um Como todos atores Sempre faz filme de guerra É um da meia-meia Não dou um seis Aí E aqui galera Tá o Bruxa de Blair 2 Esse aqui É a continuação Do Bruxa de Blair 1 Um filme de Joey Bellinger É Um filme bem assustador Um filme que O primeiro também É bem espantador E esse aqui É um filme Totalmente Assustador também Porque tem muitos Fantasma E acontecem uns eventos Aí com o pessoal Vai na floresta E como Você sabe Quem não assistiu Pode assistir Eu não vou dar muito spoiler Mas é um ótimo filme De reportagem E aí Ele vem lá no meio Ele vem lá no meio Dos alienígenas Nisso ele pega Um Uma No meio dos alienígenas E nisso ele é infectado Com 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 uma coisa aqui De alienígena E ele começa a se transformar Num Um alienígena também E esse filme Tem as transformações Do alienígena Até ele se transformou Um alienígena É muito legal Que ele pega Garros E as guerras De alienígena E é um filme Muito interessante É um filme De ficção científica Né Um filme Futurista De ficção científica Pode assistir Que é um filme Muito legal Um filme envolvente É Como se tivesse gravado Numa cama Tipo do filme De bruxa de Blair E é um filme bom galera Porque você Dá a impressão Que você está vendo Um filme real E o cara está gravando Com cenas reais É um filme Muito interessante E muito legal Que eu gostei bastante É pra mim Um dos melhores filmes Assim Desse tipo de gênero De extraterrestre E é muito bom E aqui galera Rede de corrupção É um filme Da minha coleção Com o Steve Sagan É o único filme Que eu tenho De Steve Sagan Original aqui É Rede de corrupção Com o Steve Sagan E DMX É um Um amigo Um cara Que ele tem Um cara preso E ele quer salvar O amigo dele O DMX Aí ele faz Um porção de coisa E parece que Estivesse cedo Na trama do filme E os dois Se juntam Pra salvar O amigo dele E salvar Da corrupção Dos policiais De vários crimes Da sociedade Rede de corrupção Muito bom E aqui galera Está um filme épico É o último É o último Que ficou aqui Com o Denzel Washington E então Hawker Dia de treinamento Galera Esse filme aqui É sem dúvida É um filme De Denzel Washington Como o Denzel Washington Todo mundo já sabe Não precisa De apresentação É um dos melhores Filmes policiais É um filme Muito real Um filme muito bom E um filme Que choca muito As pessoas Por um policial corrupto Que está no meio Do crime Nisso Ele envolve O amigo dele No meio Dessa Toda trama No negócio De jogo Sujo De dinheiro De drogas E isso O amigo dele Acaba soltando Contra ele Eu não vou dar spoiler Sobre o filme Porque as vezes Alguém nunca viu Então como você Nunca viu o filme Então é melhor Você assistir o filme E tirar suas conclusões Porque é um ótimo filme Um filme Apresentável Esse filme aqui Ele é um filme Que ganhou até o Oscar Né Nesse filme aqui É um filme Que ganhou o Oscar De melhor filme Pela essa história Aí É Um bom trabalho Do Denzel Washington Um bom trabalho De Eitan Hawk Quem assistiu Quem não assistiu Pode assistir Com certeza Como esse filme É um filme Já bem antigo A maioria das pessoas Já assistiu Né E aí galera Essa aqui é a quinta parte Da minha coleção De DVDs De filme DVDs Do meu canal Aí Canal Unbox Play Coleção Eu mudei o nome Do meu canal Porque o meu canal Estava ficando Com foco diferente E nisso então Eu resolvi Só fazer canal de Unbox Para ficar mais específico O meu canal Por isso que eu mudei Galera Para vocês que são Os meus inscritos Aí Mudou meu canal Mas o meu canal Continua Com o mesmo formato Com o formato Só com o nome Diferente Mas com o mesmo formato E com os conteúdos É O mesmo E para você que gostou Do vídeo Aí Dá um like Aí Inscreva no meu canal E valeu E eu fiquei muito feliz De colocar esse tema Porque o tema Canal Nerd É um tema Que já tem muito Né E as pessoas confundem Né Que canal nerd O meu canal Tem que ser igual O canal De muitos casos Que tem por aí Então eu mudei O estilo do canal E deixei assim Só o canal De Unbox Canal de coleção Mostrando as coisas Aí fica Entendido Quem gostar Pode ver Quem gostar Paciência É assim que Continua a vida Valeu galera Foi De um abraço Aí É nóis na fita E até a próxima